Pessoal, tem essa mesa de centro aqui, tá? Ela tem um tampo de vidro bisotado, tem esses detalhes aqui com pé de bicho em bronze e esse aplique em bronze aqui no centro também, tá? Esse aplique em bronze no centro onde que tem essas travas aqui dos pés, tá bom? Ela tem essa estrutura em metal, tá? É um metal patinado de marrom com partes em dourado, tá bom? Nessa borda de cima aqui, tá legal? Mais informações na descrição do lote.